Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com muitas informações importantes. A gente vai trazer atualização sobre Mateuzinho. Teve clube que fez proposta desistindo da contratação do lateral direito. Por falar em clube, envolve Corinthians. Corinthians tentando a contratação de um zagueiro do Flamengo. E por falar em zagueiro, o Gabriel Noga saiu do Flamengo, o Évene. Foi pra onde? A gente vai falar já já. E time do Flamengo para pegar o Sampaio Corrêa nessa quarta-feira com algumas mudanças. E uma dupla de ataque que é velha conhecida de vocês. Vou falar o nome. Bruno Henrique e Gabigol. Qual será o restante do time? Já já a gente vai contar também. E tem um vídeo mostrando que o Marcos Braz mentiu na ocasião da briga com o torcedor em um shopping. Rapaz, isso tudo e muito mais que vocês vão acompanhar no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o Pix está aí na descrição. Galera, antes das informações, vou dar uma notícia muito bacana aqui para vocês. Domingo tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Eu falei Vasco e Flamengo, que é mando do Vasco. E todo jogo que é mando do Vasco no Campeonato Carioca tem transmissão exclusiva em TV aberta no SBT. E por ter o Flamengo nesse duelo, eu fui convocado pelo SBT para fazer parte da transmissão e vou comentar no lado do Flamengo e no lado do Vasco, o meu parceiro Lucas Pedrosa, que faz o programa SBT Esporte Rio todo santo dia comigo. A narração do Théo José e a Nadine Baixos, a fera, vai ser a comentarista de arbitragem. Então, queria dar essa notícia para vocês. Eu fiquei muito feliz ao saber que eu vou participar dessa transmissão. Será a minha primeira transmissão. Conto com a audiência de vocês, hein? Quero que vocês acompanhem lá e depois me deem o feedback aqui. porque, de fato, eu vou estar em êxtase. É um sonho realizado na minha profissão, graças a Deus, graças a vocês e também graças ao meu trabalho, sem falsa modéstia. Agora, vamos para as informações. É o seguinte, atualização sobre Luiz Henrique, aquele atacante do Betis, que o Flamengo tentou a contratação por empréstimo. Enfim, ele chegou a um denominador comum com o John Tex, o Botafogo. Ele vai jogar no Botafogo e, em cláusula, ele vai poder sair ou no meio de 2024 ou, no máximo, no fim de 2024. Então, ele vai ter uma passagem pelo Botafogo e depois retorna à Europa para jogar no Lyon, Cristopal, assim, enfim. Qualquer clube da Europa que faça parte do grupo John Tex. O dinheiro vai sair da conta do Botafogo. É como se o Botafogo estivesse comprando um jogador. 16 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em metas. Ou seja, a operação pode custar 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais aos cofres do Botafogo, John Tex. Então, fica aí a atualização desse assunto para vocês. Outra notícia de mercado da bola que envolve o Flamengo, assim, de uma maneira indireta. Lembra do Ramon, lateral esquerdo? Cria das categorias de base o Flamengo. Ele estava no Olympiacos, foi emprestado a Espanhol da Espanha e está a caminho do Cuiabá. Ele chega por empréstimo ao time da Série A do Campeonato Brasileiro sem opção de compra e, em breve, vai desembarcar para poder jogar no Cuiabá. Então, fica aí essa notícia para vocês, que eu sei que muitos que me acompanham aqui gostam do futebol do Ramon, lateral esquerdo. Agora, vamos dar continuidade aqui, porque o Corinthians está dando o que falar. Está tentando a contratação de um zagueiro do Flamengo. Mas, antes, informo para vocês, notícia que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais, arroba Vene Casagrande Twitter, arroba Vene Casagrande Instagram. O Corinthians comprando o atacante Pedro Raul, aquele que estava no Vasco, que atuou pelo Vasco, foi para o Toluca, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. O jogador vai assinar contrato com o Corinthians, válido, por cinco temporadas. E o Corinthians continua a contratação, tentando a contratação do Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. E, uma boa notícia para o Corinthians, inclusive, informação que a gente acabou de postar nas outras redes sociais, o Botafogo desistiu da contratação de Mateuzinho. Entende que fez todos os esforços, tentou de tudo, e o jogador, em nenhum momento, demonstrou vontade de aceitar o projeto ao Venegro. Sempre dando prioridade ao Corinthians, como a gente vem relatando aqui, por vários motivos. Não é nada pessoal com o clube. Ele ficou uma semana lá, o pai dele é torcedor do Corinthians, envolve muitos fatores. Os empresários também dão prioridade ao Corinthians. Agora, o caminho está livre para o Corinthians contratar Mateuzinho. E, além do Mateuzinho, o Corinthians pode contratar, sabe quem? Pablo. É isso. Pablo, que já passou pelo Corinthians, inclusive. As conversas estão em andamento. O Corinthians, inicialmente, tenta o empréstimo junto ao Flamengo. As conversas não estão avançadas. Nada perto de ser concretizado. Até porque a relação Flamengo-Corinthians está extremamente azedada. A verdade é essa. Eu já falei e volto a repetir aqui. O Flamengo, em nenhum momento, gostou da postura do Corinthians. Após o embrole envolvendo o Mateuzinho. O Flamengo entende que foi o próprio Corinthians que voltou atrás, no acordo verbal. Depois, o Corinthians emitiu uma nota oficial criticando a postura do Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco dessa situação. Mas, vamos ver qual será o desfecho dessas negociações envolvendo o Mateuzinho e o zagueiro Pablo. E, por falar em zagueiro, Gabriel Noga deixou o Flamengo e foi para o Leixões de Portugal. O Flamengo não divulgou, o Leixões não divulgou. Mas, pelo que eu apurei, ele chega por empréstimo até junho desse ano, tá? Que é quando acaba a temporada lá em Portugal. Com uma opção de compra avaliada em 300 mil euros por 50% dos direitos econômicos do jovem zagueiro. Hoje, na cotação de hoje, isso dá um milhão e meio de reais por 50%. Eu, particularmente, botei uma expectativa muito grande no Gabriel Noga. Por quê? Campeão Mundial Sub-17, era tratado como joia no Flamengo. Infelizmente, teve um empréstimo que ele não foi muito bem por conta de lesão no Bahia. Atleta iguaniense também. Aí, ele veio para o Flamengo, sofreu uma lesão no joelho. Ficou um ano se recuperando da lesão. Voltou esse ano. Fez jogos ali abaixo. Compreensível também, porque ele estava há muito tempo sem jogar. E agora, chegou o Leixões de Portugal. Um clube que está brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Português. Mas, fica aí a informação para vocês. E agora, vamos falar do time do Flamengo para pegar o Sampaio Correia, nessa quarta-feira, com muitas mudanças. O Tite esboçou o time lá em Orlando. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão viajando. Eles vão desembarcar lá em Belém, onde o Flamengo vai disputar esse jogo, com o Sampaio Correia. E, na quinta-feira, ele chegou ao Rio de Janeiro. E, lá em Orlando, o time que o Tite esboçou foi Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Gerson Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Uma informação publicada minutos antes pelo site Coluna do Fla. E nós demos a notícia logo depois, fica aqui o crédito. Eu não tinha visto que eles tinham publicado no Twitter, mas aqui me informaram. Então, fica o crédito aí para eles. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Sampaio Correia. Obviamente, o Tite não enxerga esse time como titular, que é da rodagem, pensando no clássico do final de semana diante do Vasco, com transmissão exclusiva em TV aberta para o SBT, com o Vene Casagrande nos comentários do lado do Flamengo e Lucas Pedrosa nos comentários do lado do Vasco da Gama e Tel José Narrando e Nadine Baix, sendo a comentarista de arbitragem. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizarmos, a gente vai falar sobre um vídeo que a Globo News divulgou do Marcos Braz. Esse vídeo mostrando que o Marcos Braz partiu para cima do entregador com chutes e tapas para o Ministério Público. As imagens desmontam a versão apresentada por Marcos Braz em uma entrevista coletiva, já que a filha dele, não presenciou a confusão. Galera, vou ser bem sincero, o Marcos Braz tem a obrigação, não só como dirigente do Flamengo, mas como vereador do município do Rio de Janeiro, porque era para ele estar, inclusive na Câmara naquele momento, ele faltou aquele dia, ele deveria se pronunciar. Não tem como cobrar nada agora, porque provavelmente ele está em viagem junto com a delegação do Flamengo. Mas ele vai ter que se pronunciar sim, porque ele fez acusações graves ao entregador de aplicativo que se chama Leandro Campos e as imagens estão mostrando que tudo o que ele falou não procede, não é verdade. Então, lamento muito isso. Inclusive, ele deu a entrevista coletiva dentro do CT Ninho do Rio, acho que o Flamengo não deveria nem se meter com isso, porque, embora ele seja dirigente do Flamengo, ele estava a serviço do município do Rio de Janeiro como vereador. Ele não tem a obrigação de estar sempre prestando serviço ao Flamengo. Então, ele deveria se pronunciar sim. Infelizmente, as imagens mostraram algo totalmente contrário àquilo que o Marcos Braz disse. Mas, antes de qualquer coisa de acusação, eu vou esperar o Marcos Braz se pronunciar. E eu acho que ele tem que se pronunciar. Não tem jeito. As imagens mostram algo que o que ele disse não procede, não é verdade. Então, ele precisa vir a público e falar novamente a respeito disso. A ver qual será a reação dele. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês. Um forte abraço. Fui.